Vamos ver um chique toque aí pra gente poder aquecer aí Eu entendi isso aqui, tá? Nunca pesquise em Pampan Cara, eu realmente nunca pesquisei Pampan na minha vida, mas Todo mundo fica comentando isso nos comentários Eu vou pesquisar Pampan, mano Tá O que é Pampan? Você já se perguntou o que é Pampan? Já Hoje eu vou até o fundo da internet pra descobrir o que é isso Todo vídeo que eu entro nos comentários do TikTok tá escrito Nunca, jamais, pesquise Pampan Então hoje eu vou atrás disso É besteira, né? É, dependendo do que for, é claro Pesquisando um pouco aqui, são literalmente mulheres fazendo umas dancinhas muito estranhas, assim Ah Eu não sei se você entendeu aqui Ah, eu entendi então Tik Tokzinho safadinho, né? Entendi o que tá acontecendo aqui Tá O Justin Bieber Ele tava doido pra jogar Só porque quem ia jogar era o Ronaldinho Só que A menina dele tá grávida E ela tá em Com a mãe Onde a mãe mora Só que Ô, imagina o O Huiter dando Um iPhone pro Justin Bieber, mano Aí o Justin Bieber vira pro Huiter Não, seu pobre Toma aqui, ó A chave de uma casa pra você, ó Ó o Huiter Não, cara Relaxa Toma aqui, ó Minhas ações que eu tenho na Petrobras Aí o Justin Bieber Não, relaxa Toma aqui a chave da casa da Taylor Swift Aí o Huiter vem Não, peraí, mano Vai Vou te dar uma moral Vai que meu cachorro caga no seu nome No Instagram lá E você Ganha uma Lamborghini Essa é a conversa de milionários, galera Três coisas que eu aprendi Usando o TikTok Foda-se Então, tipo assim Se você quer respeito Comece a tratar a gente com respeito também Porque eu acho errado Você entrar dentro da sala de aula E falar A gente não tem um fim Que vergonha, cara Porque a gente não fala nada demais Se você mal chega Já começa a tacar pedra Na gente Então, tipo assim Igual eu falei Então, assim Respeito é dado Conforme é escrevido Se o senhor tratar a gente de respeito A gente vai A gente A gente Cê é louco A aluna mais fraca de direito aí, rapaziada Ó Não é possível, não Boa noite, Piozinho Como faz para se inscrever No seu campeonato de Bloodstrike? É porque ainda não começou, né, meu príncipe? Mas quando Mas quando começar Eu sou o Jotinha E eu vou passar duas Calma aí, cara Mas quando começar o meu campeonato Eu dou um salve aí, mano Beleza? Pode crer? Te dou uma moral aí Que porra é isso, cara? Que porra é isso, cara? Eu falei Essa geração Tá tudo perdida mesmo Ainda bem que o satanás Já vai voltar já Pra levar metade da humanidade Já Porque Né Só usuário de Discord Mas já Vai se fuder pra caralho Na mão do capeta já No próprio aplicativo Coringa antigamente Coringa hoje Acabaram com o cara, mano Que maldade é essa, meu irmão? Destruíram o cara aqui, mano Você reparou que Ninguém me chama de John Wick, mano? Porque meu cabelo também Tá lembrando um pouco John Wick, não tá, mano? Aí, ó Fala a verdade Eu não tô lembrando um pouco John Wick, mano? 3, 2, 1 Já acionei o bandido Pra ver Ô, senhor polícia Me perdoa, viu Meu consagrado Eu não ouvi que eu tava correndo, não Qual que é seu nome? Meu nome é Thali Sobrenome? Beirada Seu nome é Thali Beirada Meu, meu brotinho Obrigada, viu? Pera aí Ô, senhor polícia Nada a ver, mano Nada a ver Nada a ver Pra caralho Tá ali Vai lá Tenta usar essa aí Na vida real Pra você ver se o César vai morrer Porra Oiê Hoje eu vou te ensinar Os 5 momentos mais bad boys da carreira de Kobe Bryant Olha o LeBron de Amy, velho Contra o Golden State em 2014 Durante uma infiltração Ele lesionou o Aquiles Faltando 3 minutos Sofreu uma falta Que agravou a sua lesão E mesmo com muita dor Ele cobrou os dois lances livres Converteu os dois E ajudou o Lakers A ganhar do Golden State naquela noite Em quarto lugar Uma partida contra o New Orleans Pelicans Em 2015 Durante esta dunk Ele acabou lesionando o ombro Ele ficou 5 minutos de fora O Lakers começou a perder pior Ele voltou pra partida Apenas jogando com a mão esquerda Em terceiro lugar Em 2016 Em uma partida contra o Senna Caralho Pô, por isso que eu sou fã Do Michael Jordan, velho Ele acha que ele merece Tudo que ele conquistou, velho Que isso? Mano, imagina o Neymar Quebra o pé na Copa Ele volta a jogar Com o pé quebrado Jogando só com o pé, mano Oh, tacaram uma perereca Na minha cara aqui Que porra é essa? Quem foi o animal Que foi o animal Que tacou uma perereca Na minha cara? Que isso? Que que foi isso aqui? Oxi Lançaram a Janaína Na minha cara? Quem fez isso aí Pra me banir? Você é doido? Me botem mais lençóis? Do nada Os caras tacam a perereca Na minha cara, mano Seu Shelby Seu Shelby Dá um pulinho aí Dá um pulinho Seu Shelby Seu Shelby Seu Shelby Você tá possuindo Dá um pulinho Isso, calma a minha fica Que carroça? Porra Não tem carroça Cara Não tem carroça Nenhuma aqui, cara Não tem carroça Aqui Porra Porra Não tem carroça Aqui, cara Porra Não tem carroça Cara Caralho, velho Muito bom, né? Lá o de pauzinho Tá parecendo um padre Ah, não Lá o de pauzinho Ah, ó, galera Não, de verdade, mano Papo reto Quem é a favor De banir esse cara? Valeu, Dinamarca Obrigado pelo sub aí, mano Bistecone é um lixo Você é melhor, Pio Ô, viado Nada a ver, mano Mas nada a ver pra caralho Isso aí O nome do cara é Dinamarca? Não, pô O nome dele é Dinamix, velho Nossa Eu meti um Dinamarca Nada a ver, mano Foi mal Foi mal pra caralho, mano Foi mal Ah Chupa a Thais Carla Chupa a Thais Carla Ué De graça, mano De graça, mano Você tá falando da Thais Carla aí, hein, cara? Mano Queria banir esse cara aqui A maior metade do Zenético Depois do baile Velho, que bicho cagado, velho Agora vai eu lá, mano Quem lembra na época que a gente Que a gente ficava jogando Fifa, mano Porra A gente não ganhava bosta nenhuma naquela merda Porra Quem xinga vocês, mano? Por quê? Por quê? Por quê? No Twitter Virou moda Mas o que vocês fazem? Tipo, o que eles falam? Fala gíria Fala errado Fala... É, algumas coisas assim As críticas são mais voltadas nesse ponto Pô, pra você ter uma ideia Viu o luva de pedreiro aqui Moleque sensacional E a galera já tava pegando no pé do moleque Falou assim Ih, esse... Pode ir pá Pode ir pá Não tem quem ir de nada Juntou com o luva de pedreiro Vai durar dois minutos Vai acabar Deixa eu ouvir isso A gente não quis também transferir pro luva Até porque, mano O moleque tava vindo numa onda aí Beleza Aí ele chegou no começo e falou assim Tô vendo a galera falando que vai ter dois minutos Esse podcast aqui Vamos fazer uma brincadeira Falei, vamos Vamos fazer uma brincadeira Ele falou A gente anuncia A gente organizou isso Eu falo Se receba é o melhor do mundo Graças a Deus O luva de pedreiro Pô, vocês fingem que acabou o podcast e tal O que a galera atacou esse moleque Chamando ele de burro De não sei o que E aí ele veio aqui Onde você tá sentado Ele explicou Tipo assim Gente Da onde eu vim Ou eu estudo Eu como Ou eu vivo Porque eu tenho que trabalhar Tenho que comer É Rossi Ele contou toda a história dele A galera não Tá a cara perereca na minha cara De novo, velho Quem é o vagabundo Que tá fazendo isso aí, mano Cê é louco Soltaram a Janaína aí, mano Nada a ver, mano Pô, mano Papo reto Galera Eu vou fazer uma parada Com vocês aqui no chat Mas acho que vocês não vão curtir não Quem quer 10 reais aí, mano Agora Assim, do nada Quem quer sem conta aí Não, 10 reais quer dizer Ó Se liga no que eu vou fazer aqui É Eu vou tirar uma foto Não Não vou falar não Senão vocês vão ficar Hoje eu vou dar 100 reais pra vocês Beleza Mas é assim Eu vou pegar o comentário Não Não Senão vocês vão querer começar a forçar Mas a ideia é o seguinte Se alguém fizer o rir Com algum comentário Eu pago Eu te pago Por me fazer rir Beleza Só que sem forçar, mano Sem forçar Não adianta ficar tipo Metendo louco aí no chat não Tá Então Cês entenderam qual que é a ideia? Ou não Se eu ver que tá forçando Aí Fudeu Tá ligado? Não Se eu rir Eu vou falar Olha o PV Vou mandar 10 contas Lê meu Nick Ah, mano Vai se fuder Esse cara tem que ser banido, velho No espelho Você já vai rir Então, Dudu Cê entendeu qual que é a ideia Não pode forçar E Só pra deixar bem claro A partir de agora Eu Não vou ler Porque vocês vão forçar Eu tenho certeza que vocês vão forçar Tem que ser Natural Se eu dei risada Se eu li uma parada É E vocês falam assim Caralho Essa foi Vocês falam Apaga 10 Beleza? Apaga 10 Não Mas agora não Porque Ah, já tô vendo um monte de comediante no chat Já tô vendo já os comediantes no chat Já tô vendo Aí é foda, né, meu irmão Bora Até quando você vai sonhar e ser um programador Mas não vai fazer nada pra atingir seu objetivo Eu sei que parece muito difícil ser um programador Mas qual a orientação correta? Patrão, olha esse funcionário que eu contratei Ele tem até iPhone Tudo bem, patrão O quê? Cadê seu dedo? Você tá achando que vai se aposentar mais cedo aqui? Não, é que eu sou fã do Nove Dedos Ainda por cima cortou o dedo errado O que que é isso aí atrás? Posso saber? Não é nada não É só uma picanha e uma cerveja Isso é roubo? Não, roubo é conivove e joia Mais um que achou que a picanha ia sair de graça Funcionário petista Eu não quero Não quero Maílson, você vai deixar atacar a sua classe assim, mano? Não Eu falei da risada de comentário do chat Não é Olha lá, olha os caras forçando a barra Eu não vou ler dessa merda, não Beleza? Vocês estão forçando já Piu, você sabe a diferença de um fuzil e de uma mulher? O fuzil dá pra silenciar Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra vocês que os caras iam forçar Aí, ó Tá vendo? Eu falei Por isso que eu falei Não sei se eu falo a piada agora Entendeu? Não Eu vou pagar 10 pro comentário maneiro Só que você Não, não, não Vocês Vocês entenderam Nossa casa Quase conseguiu Eu não bato em mulheres Dá pra ver por quê Uau Mas nós salvamos você Então você virou Coisas que nos passam a energia de homem com H minúsculo Homem que usa cartão Nubank, não dá Ah, GG, tropa Eu não uso cartão Nubank, caralho Vamos Sem como Pra mim é que tem quem usa carteira Homem mesmo Tá tudo no celular ali, ó Só bipa Ah, moleque Mais uma, Maílson Eu não uso carteira Aí, aí cê me quebra E meu lucro Vai aonde? E meu lucro Vai aonde? Aí cê me quebra Opa, broide Obrigado pelo sub Eu aposto meu cachorro Eu aposto tigrão Tá Eu aposto tigrão Tá Cês podem até me cobrar Peraí Davi tá demorando pra dormir hoje Hum Aí é foda Eita Davi tá demorando pra dormir hoje Fodeu Ah lá, ah lá Olha os comentários Tá ligado? Ó Nós temos que criar regra pra isso aqui Chate, é o seguinte Cês vão continuar Assistindo a minha live E comentando do jeito que cê sempre faz Beleza? Cê viu alguma piada Alguma coisa engraçada Você É igual Roda de freestyle Você Tem que pensar Numa piada ali Daquele momento Aquilo que eu tô fazendo E falar um comentário maneiro Se eu ler o teu comentário Eu te pago 10 contos Não adianta Vocês ficar forçando Os comentários Aí não, porra Tem que ser natural Entendeu? Igual o Ramondino Hum É porque só o inferno Chamar de vagabundo não Tá bom Seu espancadinho de merda Eu quero me apontar Sem o INSS Você já ouviu falar Sobre o estado de flow? É aquele momento mágico Onde tudo parece fluir Perfeitamente Onde jogadores Como Messi e Neymar Parecem fazer O impossível Parecer fácil No futebol Entrar no flow Significa estar Totalmente concentrado Confiante E no controle Perdi tropa É quando o jogo Fica mais natural Quase como uma dança Perdi galera Imagina jogar com a precisão De Messi E a criatividade De Neymar Nunca, nunca consegui isso aí Nossa, a melhor série Que eu já vi na minha vida Mano, é The Boys Ah, mano Quem que largou Essa perereca aqui de novo Não é possível Não Como é que a galera Tá fazendo isso Tacando perereca em mim Você não vai tomar banho? Ah, não, agora não Tá bom, então Você quem sabe Ó, Cristiano Ronaldo Tem alguém aqui Que não quer tomar banho Olha o Dudu Futs Eu não nasci dono de televisão Um verão inesque Que isso O que é isso? Pô, papo reto, eu escolheria o meu Nissan GTR, mano. Eu testaria aqueles 1.200 cavalos de potência ali, mano. Imagina, galera, eu correndo rapidão, mano, do seu reto. Mano, 300 por hora. 400 por hora, mano, imagina. E cadê ele? Mano, mano. Botaram aqui, tu vai querer o Max. Eu vou jogar outro X1? Então, galera, já faz uns 10 dias dessa minha estreia aí. E pra quem não sabe, eu venci o Pietro no Shurout, depois de um empate emocionante por 3x3. Inclusive, tô deixando rodar aqui os lances que eu acho que foram os meus melhores. É, galera, hoje em dia qualquer um joga X1 mesmo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sabia que eu não gosto de X1, não, mano? Porque eu acho que X1 é muito ruim, porque só dá pra bater em uma pessoa, tá ligado? Tem que ser 11 contra 11, que dá pra bater em mais gente. Até tu... Eu nunca joguei X1. Eu vou jogar um X2. Vai ser eu e o Luva de Pedreiro. Contra o Serói e o Ender Lira. X2. Meu time é eu e o Luva de Pedreiro. Tá? Quando eu olhei pro Kant na batalha, por exemplo, mano, eu falei, cara, eu não vou ganhar dele. Por que eu falei que não vou ganhar? Top 5, maiores talentos que não vingaram, na minha opinião. Em quinto lugar, eu já vou colocar o Coutinho. Esse top 5 são decepções pessoais minhas, tá ligado? Falou merda. De conversa, eu trouxe pro Liverpool e ele deu aquele Miguel pra jogar no Barcelona. Falou merda. Continuei torcendo por ele. A carreira não foi uma decepção total, mas foi muito abaixo do que a gente esperava. Que corte, eu vou de bota. Eu me amarro quando os caras fazem um personagem marrendo. Falou até ele ganhou o Golden Boy e disse que o único que tinha ganho o prêmio, que era um pouco melhor que ele, tinha sido Messi. Não sei como eu não gostava. Mas o Balota foi mal demais, que que é isso? Em terceiro é o Xaraui. Que bom, eu cansei de contratar esse moleque no FIFA, papo reto. Aquele cabelinho dele era brabo, jogava de ponta rapidinho, o que fez eu criar na minha mente de pré-adolescente um Ronaldinho italiano. Ele era chamado de pequeno faraó, mas aí começou a se machucar e tu já sabe, né? Antes do segundo colocado, se você puder deixar seu like e me seguir aqui, eu vou te agradecer demais, me ajuda muito. Galera, agora pergunta séria mesmo. Por que que eu estou olhando reto para a câmera e quando eu olho, a mesma câmera estando reto, o meu rosto está na diagonal? Assim. Minha câmera está na minha frente, reto. Mas por que que ela está na diagonal? Algum cientista pode me explicar isso? Tua tela deve estar invertida, pior que não. Não tá. Porque você é torto. É igual meu... É porque você ficou olhando para o chat, mula. Não! Olha só, quando eu estou olhando aqui, reto, eu estou reto. Eu estou olhando reto para o meu monitor. Tá vendo que minha cabeça está torta? Por que meu corpo está torto, sendo que a câmera está reta? Isso tem um trem errado, mano. É porque... Tem rosto no seu nariz. Porque você é autista. O que que isso tem a ver com o ângulo da minha câmera, o doente? O que que isso tem a ver com o ângulo da minha câmera? Não é possível. Eu não vou pagar 10 para isso. Eu não vou pagar 10 para o cara me ofendendo, não, mano. Tá, velho. Foi boa, vai. Vou te pagar porra nenhuma. Lá vem um homenzinho só. Tá bom, Mingote. Você me convenceu, vai. Pode sussurra aí, mano. E aí, Mingote? Manda o pix. Manda o pix aí. Vou pagar 10. Pela piada merda. Mandei... Mandei... Sussurro para ele. Foi boa, foi boa. Vou pagar 10 para ele. Velho, o muçulmano não virou cantor infantil, não, velho. Não é possível. Chate. Desculpa, eu vou ter que investigar. Puta que pariu, meu irmão. Moçulmano. Deixa eu olhar. Cara, ele virou. Cantor infantil. Não é possível. Não é possível. Torjão versus Moussa. Batalha de youtubers. Malucão Moussa. Clipe da música. Não é possível. Cirurgião versus Moussa. Nossa senhora, velho. Ele virou, mano. Tá pior que você. Mas eu não sou youtuber infantil, cara. E metade dos meus problemas tá sendo por causa disso. Porque eu não tenho culpa das crianças gostarem de mim, não, cara. Mas aí, eu vou lá no YouTube e posto um vídeo falando um monte de palavrão. Hum. E aí, ô desconhecido? Beleza, meu nobre? Tamo junto, viu? É por causa do tamanho do seu nariz. Fica torto. Ah, mano. Pô, mano. Eu posso mostrar pra vocês a maior sacanagem da minha vida, mano? Mano, eu vou mostrar um bagulho pra vocês aqui, velho. Ah, se bem que já vai começar o X1 lá, hein, mano. Do Yuri contra o Coringa, hein, velho. Pô, mano. Eu vou mostrar pra vocês uma parada aqui que vocês vão rir pra caralho, velho. Deixa eu ver se meu videogame tá ligado, tá? Vou mostrar pra vocês isso aqui. Chat, eu tenho que mostrar um bagulho muito triste, velho. Eu já vou ter que ir me preparando já pro... pro X1 que eu vou ter que fazer. X1 não, né? Eu fui fazer a minha facecam aqui no NBA. Tá ligado? Olha essa merda aqui, mano. Não, eu juro pra vocês. Se alguém desse chat rir, eu vou banir todo mundo que vim com o KKK, beleza? É assim, ó. Eu fiz a minha facecam, tá ligado? Pô, mano. Papo reto. Eu fiquei igualzinho um... Sei lá, viado. Um macaco, mano. E nem é meme, mano. Macaco mesmo. Tipo, um macaco. Meu rosto ficou de macaco, velho. Sério, mano. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Não. Ficou bizarro, mano. O jogo... Não, não é... Não é racismo, não. É que realmente... Vocês vão ver. Beleza. Eu não vou falar nada. Vocês... Eu vou só mostrar. E aí vocês decidem, beleza? Calma. Vocês vão entender. Olha que bagulho... Desgraçado, meu irmão. Não, não tem nada a ver comigo. Olha pra minha cara. Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês agora a minha facecam, tá? Isso é racismo. Calma aí. Não, chat. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, velho. Ó. Vamos lá. Calma aí. Olha aqui, ó. Vamos lá. Meu player. Aparência, né? Aqui no jogo, você tem essa opção aqui, ó. De botar sua facecam. E aí eu fiz a minha... Calma aí. É porque eu já coloquei a facecam em um boneco, tá ligado? Chat, eu juro pra vocês. Se vocês derem risada nisso aqui, eu... Mano, eu vou fechar a live, velho. Pio virou o maior macacão. Cara, vocês vão... Vocês vão... Gente, sério. Por favor, não deem risada, mano. Gente. Tô até com vergonha de mostrar isso aqui. Tá que pariu, meu irmão. Cadê? Vamos lá. Pronto. Aparência... Ai, meu Deus do céu. Chat, olha isso aqui, gente. Nossa. Ai, tô... Eu dos anos 80 aí, rapaziada. Não é uma história. O que é minha vida? Nossa, mãe. Eu quando... Pô, velho. Na moral, velho. Fiquei igualzinho um calango, cara. Fala a verdade, rapaziada. Eu não fiquei igualzinho um calango, não. É que quando eu vi eu assim, mano, eu falei... Pô, velho. Não é possível que eu pareça com o César do Planeta dos Macacos, não. Isso é possível, cara. Eu tô muito bonito. Parece o... Nossa, ban, galera. Ban. Pô, nada a ver isso aí que você falou. Pô, menor. Eu tô feio, chat. Fala a verdade, mano. É porque você é narigudo. Cara, mas meu nariz não é desse tamanho aqui, não, chat, ó. Meu nariz é um nariz normal, mano. Tipo, beleza, viado. Tá ligado? Acha que eu não te conheço. Mas, garoto, eu sou seu fã. Eu curto todas suas fotinhas no Instagram. Você parece o pai solteiro. Ah, mano. Chat, na moral, velho. Por que vocês vão tudo tomar no cu, cara? Tá por reto. Todo mundo pro caralho, meu irmão. Não é possível isso. Aí, ó. Ah, mano. Desanimei, velho, com a minha facecam. Tu parece o pai do Nobru. Ah, velho. Tá vendo por que desanima eu jogar com vocês, velho? Mano, deixa eu ligar pro Coringa aqui, velho. Porra, velho. E aí, Coringadas? Que hora que vai ser essa bosta desse X1 contra o Goti? Deixa eu ver aqui. Ligar pro Coringa. Piozinho, você processou o médico que fez o tratamento... Mano. Não é possível. Eu vejo todas as suas fotinhas. achar que eu não sou seu dono. Vazou, menos um. Ele tá montando um boneco. Tá, eu tô tentando ligar aqui pra ele. Mas ele não tá atendendo. O que que esse bosta tá fazendo, velho? Ah, o celular dele tá dando... Ocupado. Uai. Como assim está dando ocupado? Ah, ele deve deixar no modo avião por causa que tá em live. Isso tem. Ele vai ab kilos de Leo. Obrigado.